oi amiguinhos tudo bem com vocês estamos aqui no mais um vídeo do canal do isaac diversões o isaac foi para a escola amiguinhos estamos eu samuel aqui em casa se divertindo no canal do isaac diversões né filho olha que sozinho nós tem um dentinho aí é de onde tinha aí nós oi samuel eu te achei eu sou o novo carrinho do seu irmão você gostou de mim não pelo jeito eu acho que sim hein que legal se inscreve no canal do isaac diversões amiguinhos para ficar sendo nosso amiguinhos tudo daqui e diante e deixa o seu like no vídeo de hoje né filho deixa o seu like é nossa papai eu tô aqui com o pop do meu irmão eu tô aqui chupando um pouco pop do meu irmão e moedendo porque meus dentinho tá aquecendo olha só eu estou aqui tá vendo tô aprendendo gatinha amiguinhos olha só quem que chegou da escola olha só e essa lancinha aí como que é como que é ó olha só o garoto do menino e aí tá o isaac diversões chegou a área é isso aí amiguinho já deixa o seu like se inscreva no canal e compartilha né filhão vamos mostrar hoje testar o carrinho dele que ele ganhou da mamãe vão testar na nossa pista é de outro carrinho não é da hot wheels oi mas nós vamos testar assim mesmo, né, filho? Pra ver se vai dar meio certo, né? Não tem aqueles propulsor que faz ir mais rápido que nem as pistas da Hot Wheels, mas vai tá valendo, né? É isso aí. Vamos lá, então, testar. Bora lá! Uou! Voltamos, amiguinhos, voltamos. Vamos testar a pista do Isaac de diversões. Olha só, será que vai dar certo? Você acha que vai dar certo, Isaac de diversões? Porque é em outra pista, não é a pista própria pro carrinho da Hot Wheels, né? É isso aí, então vamos testar. Pode colocar lá. Vamos fazer a contagem agressiva. É um, é dois, é três e vai! Uou! Olha só! Super Hiper Mega Blaster! Olha só, Isaac! Amiguinhos, vamos fazer o teste, agora é a vez do papai. Será que o papai vai conseguir, amiguinhos? Vamos, vamos, vamos! Se vocês estão torcendo pro papai, deixe o seu like. Se tá torcendo o pai, Isaac de diversões, deixe o seu like também, que o pai tá sabendo, amiguinhos. Vamos testar? Então, contagem agressiva é um, é dois, é três e já! Consegui! 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 Olha só! E olha só, olha só quem estava filmando o papai, que estava na filmagem. Eu consegui, filho! Eu consegui fazer o carrinho andar nessa pista. Vamos ver se você consegue de novo? Será que você vai conseguir? Vamos colocar um negócio aqui, ó, pra ficar mais alto, pra ver se ele vai conseguir passar. Será que ele vai? Não sei. Vamos fazer o teste, então? Bora lá! É um, é dois, é três e... Pode mandar, Isaac! Vem! Será que vai chegar? Será? Chegou! Olha só! Não chegou com aquela velocidade, como que tinha que chegar, né? Igual os carrinhos da Hot Wheels. Mas conseguiu, Isaac! Conseguiu! Conseguiu! Conseguiu, Isaac! Diversões! Amiguinhos, amiguinhos, vamos de brincadeira do Pop-T, a competição que o Isaac inventou. É assim, cada um vai ter que apertar um de cada vez, uma bolinha do Pop-T. E nós vamos escutar aquele barulhinho super agradável, hein? Vamos começar, então? Pode começar você, filho, vai! Esse eu quero esse. Esse eu vou querer esse daqui. Ah, eu acho que eu vou ganhar, hein? Será que é o Isaac ou o papai, amiguinhos? Agora sou eu, o Piscala. Ah, quem que ganhou? Foi o Isaac! Ele ficou por último! Como ele ficou por último? Ele foi o vencedor, ele apertou o último. Botãozinho do Pop-T, super hiper mega blaster, ele é o campeão! E ele está aqui armando para nós jogar de novo! Mas eu já ganhei! Então, e você tem que começar de novo? Ah, então vai lá, então começa! Quem que será que vai ganhar essa brincadeira super hiper mega blaster? Quem fica por último, aperta o último botãozinho, ganha! Olha esse barulhinho! E o Isaac ganhou novamente! Campeão! Troca! E mais! Isaac, diversões! Ah, amiguinhos, tenho uma notícia para vocês. Infelizmente, chegamos ao fim do vídeo do dia de hoje, né, filho? Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreva no canal do Isaac Diversões e compartilha com todos os amiguinhos, né, filho? É isso aí! Um beijão! Um forte abraço! Tchau, tchau! Até mais! E nós ficamos por aqui com as nossas brincadeiras! Até mais! Beijão! Beijão! Pá!